Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é um dia especial, que nós estamos em um lugar muito especial, como vocês podem ver. Nós estamos na cidadezinha Morin, fica ali em cima. Tem outro nome da cidadezinha aqui embaixo, que eu coloco na descrição. Nós vamos subir uma montanha do 007, então muita emoção para o dia. Num lugar mágico, é o que vocês vão acompanhar conosco. Então, vem conosco! Bom, o primeiro passo pessoal, é quem vem de Interlaken, pega o trem até esse local aqui. Lauterbom. Ali dá o acesso para a parte de cima da montanha, via teleférico. E de lá, a gente continua com o trem. Então vamos ver, a gente tem o Sweet Pass, então vamos ver se dá acesso realmente, como falaram. Para a gratuidade desse passeio total, vamos ver. Bom, viram a parte realmente com o Sweet Pass, então provavelmente vai dar acesso para tudo. Talvez uma última parte lá, não, mas a gente vai conferindo. Agora tem uma filã gigante, que é o primeiro horário do dia, dá uma olhadinha aí. Todo mundo esperando o acesso ao bondinho. Chegou o primeiro, é bem grande, provavelmente vai ir para bastante pessoas. Vamos lá. E aí pessoal, chegamos agora na conexão do local que lançávamos até Murin, que é uma cidadezinha no pé, no pé do monte. Mas já é uma atitude super alta, normalmente sempre está nevando aqui, independentemente. Então a gente vai passear um pouquinho na cidade, parece ser meio bacaninha. Brincar um pouco com as crianças antes de seguir a sequência para o top da montanha. Brincar um pouco com as crianças antes de seguir a sequência para o top da montanha. Brincar um pouco com as crianças antes de seguir a sequência para o top da montanha. Bom, continuando aí galera, agora nós vamos tentar chegar ao PIS Glória, que é o topo da montanha, onde tem um restaurante giratório 360 graus. E a gente, a intenção nossa é subir como é cedo ainda, subir agora para pegar um pouco menos de movimento lá em cima e depois ir descendo, explorando as trilhas ao decorrer da montanha. Então vamos pegar esse teleférico, que é a segunda parte de apoio aqui, vamos tentar ir até o topo direto, fazer conexão, a gente não sabe. Bom, a gente chegou aqui no segundo nível. Só tem mais um, que é aquele lá, que é o restaurante, que é a nossa meta hoje. Próximo teleférico foi ir para lá, o último ponto. Mas a gente vai apreciar um pouquinho a view aqui, aproveitar esse, que está aberto o tempo. Está lindo. Aqui que são os passeios dos Skylikes, que é ali ó, que a gente vai fazer daqui a pouco. Amor, vamos dar uma olhadinha para cá. Oi. Ali é a visão do Jungfrau, que é o pico mais alto da Europa. Opa. Opa. O que é o Jungfrau, que é o Jungfrau, 4153 metros a altura, provavelmente aqui é o Luz. Uau. Que vista, hein. Bom, agora eu vou tentar descer ali, galera, porque isso aqui é tudo, tipo, quadriculadinho e você enxerga lá o fundo, então eu tenho meio que o pânico disso. Nós vamos tentar. Tudo em nome do germanismo. Olha só para vocês verem. É ali que a gente pretende andar depois, não sei se vai ser possível. Não sei mesmo se isso vai ser possível. Rapaz. Vamos lá, só não olhar para baixo, né? Vamos, fecha o meu cartão. Não viro que eu vou conseguir. Primeiro passo que é difícil, né? Só não olhar para baixo, mas aí se não olhar para baixo, você tropeça. Você encaixa e cai. Caralho, caralho, caralho. Não, too easy. Ah, não sei não se eu vou conseguir passeio. Não sei não. Esqueci o meu amorzinho para pegar essa câmera. Rapaz. Eu sou um pavor. Não sei como é que a Letícia está andando aqui, para a verdade. Não sei como é que a Letícia está andando aqui. Até aí, pois é. Ah, eu não acho, amor. Ah. Quero ver vocês andarem ali, então, naquela passagem ali. Qual? Ali embaixo nós vamos ir agora. Aquela que nós vamos andar ali? Quatro. Não tá. Vamos lá. Vamos andar para cima. Vamos olhar para cima. Vamos olhar para baixo e relaxa. Ah. Bom, galera. Aqui eu vou explicar para vocês, vocês têm uma noção do mapa geral. Para onde nós vamos que é lá em cima. Nós estamos aqui no campo aqui embaixo. Pegamos o ônibus até Low Term Bromain. Subimos até a estação de trem. Aí a gente andou no trem, fez aquele passeio de trem até Morin. Que é mais ou menos aqui, não está situado. A esta cidade aqui, Morin. Aí nós pegamos o outro teleférico. Subimos até esse ponto aqui. Bergen. Que é a estação segunda. Que é o que a gente acabou de mostrar. E agora a gente vai pegar o terceiro. E subir até Styrton. Que é o ponto mais alto aqui, visível. Que tem o restaurante 360 graus lá em cima. A luzinha verde aqui quer dizer que as estações de esqui estão abertas. E aqui é a sinalização para várias outras passagens da estação. Vai, meu irmão, vai. A gente vai jogar aqui. Eu quero alguma coisa. Bom, estamos descobrindo junto. Primeiro é um lugarzinho para você parar, fazer uma refeição. Mas não é restaurante ainda não. Mas eu acho que o Mirante é daqui. Vamos lá. Acredito que o Mirante deve ser daqui, sim. Lá em cima deve ser só o restaurante que nós vamos lá também. Vamos olhadinho nos preços, né? É isso aí, pessoal. Agora chegamos no Mirante principal. Está dando um gelinho, correndo um gelinho na cara. Mas está tranquila. A visibilidade está muito boa. Muito gelada aqui. Então tem que tomar cuidado no andar. Mas com certeza a visão está linda. Só que é alto, Letícia. São todos os nomes dos picos, conforme a sua localização. Então... Tchau, tchau. Bom, galera, aqui nesse nível intermediário, você tem a opção de lanchonete, que é aqui, onde tem um mirante. E daí, na parte superior, é o restaurante. Você tem um cardápio aqui que você pode acompanhar os preços. O que nos interessa é esse aqui, o Zero Set Burger, custa R$25,00. Então a gente vai ver se pega pelo menos uns dois depois lá em cima, mas vai ser na parte final. Já que a gente não está com muita fome agora, a gente comeu algumas barras. Nós vamos descer, parece que tem algumas atrações aí do Zero Zero Set do filme que foi gravado aqui. Então vamos dar uma olhadinha lá para matar o tempo e curtir um pouco essa parte lá de baixo. Vamos lá? Vamos olhar o banheiro, gente? Vamos lá. Vamos lá, Dutoi. Vamos olhar o banheiro. Estou meio estranho, né? Tudo meio estranho, né? Olha, Dutoi. Você queira ali? Aqui foi filmado o filme Zero Zero Set, como é que eles ficaram na operação. Zem, 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 zin, ao serviço de sua majestade. Tuto, aí, aquele telefone você fala direto com a rainha. Tem o telefone ali, você liga, fala direto com a rainha. Liga lá. Não, fala com a Elisabeth. Como? É só ligar. Liga, Letícia. Vai lá, Elisabeth. Vai lá, Elisabeth. Sim, nós temos problemas. Sim, você sabe, eu só... Eu vou fazer o meu melhor. Um dos passeios mais interessantes que eu queria fazer é esse aqui do helicóptero. Estou louco para fazer. Não sei se apaga ou não, mas de qualquer forma eu quero fazer. Vamos dar uma olhadinha. O helicóptero que sai ali da base, é onde nós estamos acampados. E aí, nós estamos acampados. Não sei se apaga ou não, mas de qualquer forma. Não sei se apaga ou não. O que é isso? O que é isso? 250 filmes internacionais mudaram a vida em Muren. Helicópteros, transportadores filmes e até os caméramenses caracterizaram a imagem. 007 foi apenas presente. Leticia não está pilotando, Leticia! Fica mexendo em tudo aí, Leticia me dispara. Está pilotando certo, Leticia? Sim. Vamos lá. 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 É isso aí pessoal, feito o passeio. Nos estúdios aqui do 007, agora nós vamos para o restaurante iratório mais alto da Suíça e vamos apreciar a paisagem num lugar fantástico. Vamos lá. É isso aí pessoal, já fizemos o nosso pedido. Nós pedimos dois 007 hambúrgueres, que nós estávamos faz horas de olho nesse hambúrguer. Você não sabia se ia poder comprar, sabia que o preço ia ser absurdo. A gente tinha colocado um valor máximo de 25 euros. Cada um foi o valor que realmente está. A gente pediu dois, mais uma fritas que custa 10, mais duas cervejas que custa mais ou menos 7 cada uma. Mais uma água, bom, no final a gente fala o valor total aí, mas também uma vez na vida, outra na morte. Eu acho que vale a pena desfrutar em algum momento um almoço, uma refeição especial num lugar tão especial como esse. Não vai valer a pena, né? E finalmente chegou o pessoal, o nosso 007 hambúrguer. Vamos dar uma olhadinha como é que ele é. Olha só. Ele vem com uma porção de fritas, uma saladinha, na verdade é uma porção de fritas e o hambúrguer. Letícia também está se tavoreando dela. Bom, né, Leandro? Nós pedimos mais uma porção grande de batata e vamos repartir os hambúrgueres em quatro, pra ficar metade-metade, né? Vamos lá. Essa carne ainda está do jeito que eu gosto, nem uma passada. Esse aqui nem tem gosto de frango, né? Frango festão. Frango festão. Frango festão. Frango festão. Esse lá daquilo aqui. Isso. Tchau, tchau.